Fala aí, galera! Beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Tente Tech. Aqui é o Rodrigo Vaz falando. Como sempre, um enorme prazer, uma grande satisfação para mim ter vocês aqui acompanhando os meus vídeos, o meu trabalho. E estamos hoje aqui na sede da Banggood, na China, galera, diretamente da cidade de Guangzhou. Eu consegui pegar para vocês aqui uma amostra, um exemplar do novo lançamento da Blitzwolf, o FYE8. Muita gente está pedindo esse fone de ouvido, muita gente está querendo conhecer sobre ele. Eu já peguei, já fiz alguns testes, já vou passar para vocês as minhas primeiras impressões e o que ele tem de funções e quais são os diferenciais dele. Antes de a gente começar aqui a falar sobre o fone, já deixa aquele like no vídeo para você não esquecer depois. Se inscreva no canal também se você não é inscrito para você poder acompanhar sempre as novidades que eu estou trazendo com exclusividade da maioria das vezes para vocês aqui, tá certo? Desculpem até o barulho também. Está na hora do almoço aqui, você está vendo um monte de chineses ali atrás. Aqui atrás é o refeitório deles. Mas é o momento que deu para gravar, era o tempo que tinha livre para fazer o vídeo. Então vamos fazer agora, beleza? Bora lá então. Você vê que é uma case grande, é uma case até para você transportar ela, não é uma coisa tão simples, tão prática. Ela é uma case grandezinha, tem uma bateria de 500 mAh. Quando a gente abre aqui a case, a gente já pode ver o fone que ele tem uma construção muito parecida aqui nos drivers, uma construção muito parecida com o FYE7. Um driver duplo, aqui a borrachinha, bem parecido mesmo. A diferença dele é que ele tem esse pirulitinho, esse corpo aqui mais extenso, mais estendido, alongado e ele tem a função touch. Ele não tem o botãozinho físico como é no FYE7. Então isso aqui muita gente prefere, acha bom. Eu já não acho, eu acho ao contrário. Você ter um fone onde você coloque no ouvido e você possa sentir o botão onde você está encostando, isso é muito bom. Isso te dá uma praticidade, uma tranquilidade na hora de você dar os comandos no fone muito maior. Quando você tem um fone com touch, assim, que você só encosta, às vezes você vai ajeitar o fone, vai consertar ele aqui no ouvido e ele já entende como se fosse um comando. Então às vezes você dá play, pause na música, sem querer você avança, faixa, retrocede e isso não é legal. Mas, em contrapartida, ele tem algumas funções que são bem bacanas e ele é um fone completo, tá? Até então a gente não tinha nenhum fone da Blitzwolf com essas funções todas. O que ele tem? A começar da tecnologia, ele tem uma tecnologia APTX que traz uma estabilidade maior de áudio, de transição de áudio. Ele traz uma qualidade superior também de som. Ele tem um processador também da Qualcomm, o mesmo processador que equipa aí o Pamu Slide, o famoso Pamu Slide e alguns fones também da Sirable, Silable, não sei nem falar aquilo direito. Mas, enfim, é um processador muito bom, é o mais recente, o mais atual, o mais completo para fones de ouvido. Ele tem todas as funções que a gente busca num fone, ele já oferece também. Ele tem a tecnologia Bluetooth 5.0 que você já, retirando um dos fones da case, desde que ele esteja já conectado, pareado ao seu smartphone, você já retira, ele já reconhece e já conecta direto, tá? Colocou no ouvido, deu play, deu um toquezinho, ele já dá play na música, você já consegue começar a escutar a sua lista musical. Então, você dá um toque de um lado, ele dá play, um toque do outro, dá play e pause. Tanto faz de um lado, do outro, um toque é play e pause, tá? Você tocou aqui do lado esquerdo e manteve pressionado, ele baixa o volume, isso é muito top. Aqui do lado direito, você encostou, manteve pressionado, ele aumenta o volume, tá? Então, quando você dá dois toques do lado esquerdo, ele retrocede uma faixa. E dois toques do lado direito, ele avança uma faixa. Três toques, tanto de um lado quanto do outro, chamam o assistente de voz. No caso, quem usa Android vai chamar o Google Assistente e quem usa iPhone vai chamar a Siri, sem benórds problemas. Como eu falei pra vocês, eu já pude testar o fone aqui rapidamente, usei ele um pouco, testei, fiz até umas comparações com outros fones aqui que a gente tem disponíveis, né? E eu pude chegar à seguinte conclusão, gente. Justamente pelo que eu falei, o fato de ser touch, eu já não curto muito. Eu prefiro o FYS7 por ter o botão físico, ou seja, ele é mais prático pra você poder manusear ele, né? Pra você utilizar ele. Eu prefiro o FYS7 também, porque ele tem um grave, não é que seja mais sólido, mais firme, não. Mas ele tem um grave que estoura menos. Esse daqui, apesar de ter um cancelamento de ruídos passivo, né? Você colocando, ligando ele, ele já consegue isolar bem, já consegue reduzir bem o volume de som exterior, né? Você consegue realmente se concentrar só na música que você tá escutando aqui. Mas ele, quando tem um grave muito forte, ele acaba no final do grave, aí dá aquela estourada, assim. É difícil a gente poder explicar essa sensação pra vocês aqui falando sem vocês poderem realmente utilizar o fone, né? Pelo preço dele, na faixa de R$150, eu continuo ainda indicando o FYS7, tá? Você vai ter uma qualidade de som, na minha opinião, ainda um pouco melhor do que ele. E essa função do botão, ser um botão físico, pra mim, é muito melhor do que ter um botão touch. Agora, tem gente realmente que prefere o fone nesse estilo, nesse padrão, nesse formato, né? Estilo AirPods da Apple. Tem gente que acha isso aqui a coisa mais linda, pra mim, indiferente. Desde que tenha um som de qualidade e que tenha todas as funções. Então, ele tem realmente, sim, todas as funções, mas eu ainda continuo preferindo o FYS7. Essa case, como eu falei pra vocês, ela é grande, assim, gorda, porque ela tem uma bateria de 500 mAh. Então, ele consegue dar quatro cargas aqui pra você no seu fone de ouvido e você consegue escutar entre duas e três horas de música em cada carga no seu fone de ouvido, tá? Então, você vai ter, no total, aproximadamente umas 20 horas de música. Ele é um fone que tem uma resistência IPX5, que é pra você poder fazer atividades físicas, né? Você vai transpirar, ele vai segurar de boa, sem menores problemas também. Você só não vai poder mergulhar, nadar, isso não existe, né? E IPX5 é uma proteção bem superficial, mas bem eficiente. Você pode fazer suas atividades sem preocupação, que ele não vai danificar. Beleza? Então, galera, um reviewzinho rápido pra vocês aqui desse lançamento da Blitzwolf, o Fai 8. Aproveitando que eu tô aqui na China, tive a oportunidade de pegar em mãos aqui, lógico que eu vou gravar e trazer pra vocês. Como eu falei, eu pude usar ele pouco aqui, rapidamente, né? Fiz alguns testes bem superficiais com ele, né? Algumas músicas e tal, deu pra gente ouvir. Mas não é aquele fone que eu usei dia a dia, que eu uso sempre pra poder dar um review mais detalhado pra vocês. Mas tá aqui as minhas primeiras impressões. É um excelente fone, é um fone muito bom. A Blitzwolf faz produtos realmente de muita qualidade, eu gosto, adoro Blitzwolf. Eu tenho vários produtos deles, fazem produtos muito bons. Mas, se for pra comprar esse ou alguma outra opção, num valor semelhante, parecido, eu indico pra vocês o Fai 7, beleza? Foi isso então, galera. Espero que tenham gostado. Deixe aquele like no vídeo, se inscreva no canal e compartilhe todos os vídeos aí nas redes sociais, pra galera poder ter acesso e conhecer também, fechado? Tamo junto, galera. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço e até a próxima. Valeu!